Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero trazer para vocês uma dica maravilhosa de como você deixar suas panelas de alumínio brilhando com uma pastinha caseira que você pode estar fazendo na sua casa. Eu vou estar mostrando aqui como é fácil e como você vai gostar do resultado que é maravilhoso, que vai deixar suas louças muito lindas, muito brilhantes. Deixa eu só mostrar para vocês aqui ó, essa pastinha aqui que eu estarei fazendo, eu estarei mostrando passo a passo para vocês e vocês vão obter esse resultado ó, suas panelas brilhando de uma forma como você nunca viu e de um jeito muito fácil. Então vem comigo para o passo a passo. Bom gente, para começar eu vou usar uma barra de sabão, você pode estar usando qualquer marca, tá? Qualquer marca serve. Vou usar esse ralinho, já tá bem velhinho, ó, para ralar sabão. Eu vou olhar pra vocês. Bom, já finalizei aqui Olha como rendeu bastante Agora eu vou reservar aqui nessa canela Deixei aqui esperando e vou para os próximos ingredientes Bom, vou usar duas colheres de detergente Pode ser qualquer marca, tá bom? Duas colheres de vinagre de álcool Duas colheres de açúcar E uma colher de bicarbonato 800 miligramas de água Agora eu vou colocar um limão aqui O suco de limão todinho Bom, gente, já está todo aqui o ingrediente Já trouxe, vou colocar agora para ferver Vou ficar mexendo No fogo bem baixo Até derreter todo o sabão Ficar uma mistura, uma pastinha bem homogênea A gente já está quase derretido Olha O sabão já está quase todo derretido Falta bem pouquinho A pastinha já derreteu todinho Já está pronto Já desliguei o fogo Agora eu vou deixar esfriar Para eu guardar no potinho Veio aqui a misturinha Agora eu vou guardar aqui nesses dois potes Tem que ser um pote que tenha tampa Seja fácil para ser utilizado, tá? Leia E o segundo Bom, gente, agora eu vou deixar ela guardadinha Que eu fiz a noite Eu vou deixar a noite toda Até que ela venha endurecer E virar aquela pastinha Que já dá para ser usada, tá? Bom, gente, voltei aqui para mostrar Que já ficou uma pasta Eu deixei de um dia para o outro Para ela ficar bem durinha, tá? Eu vou passar aqui, ó Esponja de ar Só para ver Como ficou uma pasta mesmo, olha Agora eu vou Eu vou testar Vou pegar a panela e vou arear Para você ver o brilho que fica, tá? Gente, olha essa panela como está Toda roxa, toda preta Ela está manchada assim por conta do feijão Toda vez que eu faço feijão Ela fica nessa situação E com essa pasta Você vai ver que Ela vai ficar bem brilhosa, tá? Bom Agora eu vou Fariar aqui Para você Ficar Fui 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 Bom gente, areiei bastante Agora eu vou lavar aqui Pra nós ver o resultado Vou lavar aqui E olha o resultado Olha esse brilho Isso aqui é na parte de dentro Agora eu vou arear a parte de fora A parte de fora está bem Embaçadinha um pouco Agora ia dar Pronto, agora eu vou lavar Gente, olha a diferença Geralmente quando eu lavo Só detergente Não fica com esse brilho todo Olha Muito brilhoso Tanto dentro Como fora Vou testar essa panela também Está toda amarelada Vou começar Vou passar aqui E já vou passando aqui Bom gente, finalizei aqui por dentro Vou lavar pra nós ver o resultado Olha esse brilho Gente, vocês não estão entendendo Muito brilhoso Isso aqui é só a parte de dentro E eu Só esfreguei uma vez Na primeira esfregada Ficou esse brilho Aqui fora Eu vou arear também Que está meio Embaçadinho Para a parte de fora Agora Coloca Coloca E olha só Muito brilhosa Bom gente, foi esse o resultado Essa partinha realmente dá certo, tá? Sua panela vai ficar brilhando Você vai ter um bom resultado em poucos minutos Na primeira areada E foi esse o vídeo que eu queria mostrar pra vocês Essa pastinha realmente é milagrosa E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Peço que você se inscreva no canal Deixe seu like Deixe aí no comentário o que você achou desse resultado Eu sempre estarei aqui Trazendo novas dicas pra vocês Tchau 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 Tchau.